Rolê Um pouco do Nordeste Rolê Tu traz bebida aqui pra me sofar Joguei no céu, parei não, meu garoto Isso é som, vai, vai É o marão, é sorroseiro do Brasil, ouvi Bota, 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 sorroseiro Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota, bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Fica, bota, 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 bota Dizem que é recaída Parabéns você vai ter Mas eu não te prometo nada além da noite de prazer Não vou confrontar meus instintos já que eles são tão canais Mas eu espero que essas situações não virem normais E eu te busco a meia-noite e depois disso a gente foge Pra algum lugar que ninguém vai nos encontrar E depois disso a gente foge e fazer dessa última noite Viver como se o amanhã não fosse chegar E tira minha paz, você tá demais Vai, vai, do jeito que só você faz E tira minha paz, você tá demais Vai, vai, do jeito que só você faz Um pouco do Nordeste Eu sei que é recaída, parabéns você vai ter Mas eu não te prometo nada além da noite de prazer Não vou confrontar meus instintos já que eles são tão canais Mas eu espero que essas situações não virem normais E eu te busco a meia-noite e depois disso a gente foge Pra algum lugar que ninguém vai nos encontrar Vai, e depois disso a gente foge e fazer dessa última noite Viver como se o amanhã não fosse chegar Vai, 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 e tira minha paz Tu senta demais Vai, vai, do jeito que só você faz Vai, e tira minha paz Tu senta demais Vai, vai, do jeito que só você faz Vai, 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 do jeito que só você faz Hoje completou uma semana que eu tava te superando Eu quase esqueci durante um ano A sua unha no meu corpo me arranhando Eu só não contava Agora com essa sua liga só maluca Me chamando pra safadeza Aí é loucura, loucura, loucura Aí é loucura, loucura, loucura Eu tento ser forte, mas a saudade diz não, filha da puta Sempre que eu tô pegando rumo Você vem me chamando de amor E me chamar eu vou E me chamar eu vou E pra fazer amor Sempre que eu tô pegando rumo Você vem me chamando de amor E me chamar eu vou E me chamar eu vou E pra fazer amor Hoje completou uma semana que eu tava te superando Eu quase esqueci durante um ano Eu quase esqueci durante um ano A sua unha no meu corpo me arranhando Eu só não contava Agora com essa sua liga só maluca Me chamando pra safadeza Aí é loucura, loucura, loucura Aí é loucura, loucura, loucura Eu tento ser forte, mas a saudade diz não, filha da puta Sempre que eu tô pegando rumo Você vem me chamando de amor E me chamar eu vou E me chamar eu vou E pra fazer amor Sempre que eu tô pegando rumo Você vem me chamando de amor E me chamar eu vou E me chamar eu vou E pra fazer amor Bora galera que faz o espetinho Dois, flutinho Bota pra cima o garoto Bora maluxo, brincadeira, santo luzinha Bora junto o bar Bota pra regaçar meu menino Bora viciar as teclas, a feras Bora garoto Ah, mas que é meu filho Bota o barão pra tocar Tchum Bota pra regaçar meu garoto Repertor do Simão Busca a boca Vai beber cachaça Bota pra buê Tchum Bota É o barão, vai ser o rosê do Brasil A vivaz Tua cananá Agora rebe só um serês Alvindo, parede Me entreguei minha vida Confiei e deixei em suas mãos Achei que fosse mão Mas foi por a ilusão Mais uma vez quebrei a cara Você demonstrou ser mulher de momento Me enganou ainda mais Brincou com meus sentimentos Por que agir assim Menti pra mim Prometendo o céu Dizendo que me ama E aí Quando chega na rua Eu abro essa porta Sinto outro cheiro Quando você me toca Veja mentira Estampada na cara Um pouco do Nordeste Me entreguei minha vida Confiei e deixei em suas mãos Achei que fosse mão Mas foi por a ilusão Mais uma vez quebrei a cara Você demonstrou ser mulher de momento Me enganou ainda mais Brincou com meus sentimentos Por que agir assim Menti pra mim Prometendo o céu Dizendo que me ama E aí Quando chega na rua Eu abro essa porta Sinto outro cheiro Quando você me toca Veja mentira Estampada na cara Por que agir assim Por que agir assim Menti pra mim Prometendo o céu Dizendo que me ama E aí Quando chega na rua Eu abro essa porta Sinto outro cheiro Quando você me toca Veja mentira Estampada na cara Bora Tideira Toca aí do Fox Tino Meu garoto Sim Ô barão pra tocar Forró Bora Maxô Galera da Rio E Manaiola Explodiu Bota pra tocar O barão Mas com o Rosê do Brasil Vai Bora Teatro Divulgações O moral Sim Olha meu garoto A opressão Vai Bota pra tocar Forró No garoto Bora Réio São Do CD Ó meu padrão Caio da mídia Simbora meu filho É o garoto Que toca forró No meio do mundo Vai Ô safada Paga de santinha Magalchada Gachorrada Não quer compromisso Só quer dar uma sentada E você sabe como faz Tentando gostoso Você viciou o pai Fui cada sentada Que eu tô querendo mais Lembra daquela boa ideia Que eu te dei Que era pra gente Se envolver sem sentimento Você é boa E não olha Eu te falei Pra não se apegar Para o meu marido Fui cada sentada Fui cada sentada Ficou emocionado Com a sequência da brava Fui cada sentada Fui cada sentada Fui cada sentada Com a sequência da brava Fui cada sentada Só sentando Só sentando Vai Fui cada sentada Ficou emocionado Com a sequência da brava Volta pra tocar Corró meu garoto Na parede Fila Um pouco no Nordeste Bora que é vim O safada Paga de santinha Vai gostar da cachorrada Não quer compromisso Só quer dar uma sentada E você sabe como faz É tanto gostoso Você viciou o pai Coitada sentada Que eu tô querendo mais Vou lembrar daquela boa ideia Que eu te dei Que era pra gente se envolver Sem sentimento Joga na ideia Joga na ideia Vai Pra não se apegar Com coisas de momento Foi cada sentada Foi cada sentada Ficou emocionado Com a sequência da brava Foi cada sentada Foi cada sentada Ficou emocionado Com a sequência da brava Foi cada sentada Foi cada sentada Foi cada sentada Ficou emocionado Com a sequência da brava Ficou emocionado Bora Felipe Design Arrocha meu garoto Quem gosta dessa daqui É o dedé do depósito Simona meu velho Bora galera que faz Respedindo a cigana Simona Bota na bomba Galega Quem tem caixas Vai Vai Bota no forrozão Simona na pegada do barão Vai Toca aí no Fox Tida Simona Bota de terra Sinto do DP Bota pra gelar meu garoto Simona que o barão chegou Estudiu Bota na bomba Galega meu garoto Toca aí No paredão mal criado Estourou Vai Eu sei que demorou Mas hoje vai rolar Esperei tanto tempo Pra gente se amar Coloquei na caixinha Um som pra tocar E na geladeira Um as pra gelar Eu sei que demorou Mas hoje vai rolar E serei tanto tempo Pra gente se amar Coloquei na caixinha Um som pra tocar E na geladeira Um as pra gelar E vai ser bom Se eu vou ser tão gostoso Oh baby Chogou teu momento Me estica no movimento Me chupa Faz de bombom Se eu vou ser tão gostoso Um pouco do Nordeste Um pouco do Nordeste Eu sei que demorou Eu sei que demorou Mas hoje vai rolar Oh baby Chega outro momento Me estica no movimento Me chupa Faz de bombom Boca aí Boca aí a befã do gol Cabuloso Bora Leonardo O Ganal Eu tô graçado Vai E no ganador Eu tô com a vaga Vai E no ganador Eu tô na vaquejada Vai E no ganador Eu tô com a vaga E vaqueiro Derruba A boa E vaqueiro Derruba Na saia Com o ganador Já sou cavalo correndo na barra Olha o pecado, meu caro Simbora, meu raqueiro Bora, Caio da Bíblia Simbora, meu velho Olha que desde pequeno Sempre, sempre foi danado Olha que viciado em gado Fumado o dia inteiro Quando o sol se esconde Aparece um desmonteiro E cheirando cangote E tomando corote E do nada eu tô na vaquejada E do nada eu tô na vaquejada E vaqueiro derruba boi E vaqueiro derruba saia E caminhão de açúcar Valor correndo E do nada eu tô na vaquejada E do nada eu tô na vaquejada E vaqueiro derruba boi Vaqueiro derruba a saia No caminhão da sua cavalo Solva o cachorro Vai, vai Bota aí Felipe, fuga a sonha O rei da minha Bota a parede pra voar Vanda, meu garoto E bora, bora, palmação E desde pequeno Eu sempre, sempre fui danado Olha que viciado e gado No mato o dia inteiro Quando o sol se esconde Aparece um desfonteiro E cheirando canote E tomando corote No paredão furando E eu dando um espinote E cheirando canote E tomando corote No paredão furando E eu dando um espinote E do nada eu tô na vaquejada E do nada eu tô na vaquejada E vaqueiro derruba a boi Vaqueiro derruba a saia No caminhão da sua cavalo correndo E do nada eu tô na vaquejada E do nada eu tô na vaquejada E vaqueiro derruba a bolha, vaqueiro derruba a saia O caminhão de açúcar, ralo, soma de churras Bota pra tocar forró, meu garoto Bora bevando o golfe abuloso, bora sim Barraca, beira rindo, pedro ribeiro, cavaquém Ô pegada de forró, depois bebida São Mateus, tudo em Boca forró de homem, meu garoto, bora gordinha se estrutura Bora cabeça miss, show, barão Bota pra rumba agora, simbora, meu garoto Bota aí no paredão, meu garoto É o maroto, sou rosê do Brasil, sai o salário, simbora Mas quando sai o meu salário, ela que joga o salário Vem pra casa do velho, olha o fazer a fuleiragem Casei com a mulher nova, que só faz o velho sofrer Casei com a mulher nova, que só faz o velho sofrer Podem falar pras amigas, porque elas vão querer Podem falar pras amigas, porque elas vão querer O louco do Nordeste O louco do Nordeste Casei com a mulher nova, que só faz o velho sofrer Casei com a mulher nova, que só faz o velho sofrer Pode falar pras amigas, porque elas vão querer Pode falar pras amigas, porque elas vão querer Minha amiga me falam como é que é por dentro canina, 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 canina Bota aí no paredão Minha nova é cada ano, que só faz o velho sofrer Cadê com a mulher nova, que só faz o velho sofrer Canina, 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 canina paredão Canina, 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 canina Bora, turnigo, galera do Panamander A senhora, meu filho É show do barão Bota pra arregaçar Mãozinho, faça o paredão Rei do alame É show do futebol O rei do superfunk O rei do barão Olha a ponta da depressão Segura Bota o rabão, esse menino Bota na bomba, né Tchau